E aí, gente, tudo bem? É Erika Caramelo, aqui diretamente da GDC 2023 pro Drops de Jogos. Estou aqui com Rodrigo Terra, da Árvore, presidente da Abra Games do meu trigo. Tudo ótimo. E aí, pessoal? E aí, como é que você está achando da experiência aqui dessa GDC 2023, pessoal, aqui no estande do Brasil, negócios? Eu estou feliz. Eu vim ano passado e a gente estava no meio da Omicron de novo. Então, a máscara tinha acabado de cair, mas ainda estava esquisito pra caramba. E aqui, a primeira coisa que eu estou muito feliz é que o evento está de volta. Esse ano eu senti que tem ainda um pouco menos gente do que 2019, pré-pandemia, mas menos gente você vai. Ter 10 mil pessoas a menos de 100 mil, 200 mil. Então, o evento está, esse ano, eu estou realmente muito feliz. E a nossa presença aqui, esse ano também, a gente já estava imaginando, né? Que a gente ia ter uma volta e a gente quis investir um pouco mais com a Abra Games pra caro. E trazer um estande mais ou menos do mesmo tamanho do que no ano passado, mas a gente mudar o layout e o aproveitamento. Então, esse ano a gente conseguiu trazer de volta a exibição de jogos, então, os estudos estão aqui fazendo demonstração nas cabines deles. A gente conseguiu manter também uma estrutura de mesa de reunião, que também é um pedido direto dos associados, dos estudos que vêm na delegação, que pra fazer, ter um espaço de reunião que não seja só dentro dos hotéis, né? Que tem você, tudo é hotel, né? Quando você vai fazer reunião. Mas nem todo mundo está em um estágio de maturidade pra estar fazendo essas reuniões que ficam todas cheias dentro do mundo.